E aí galera, DiamanteCraft aqui na Atrasinho pra vocês mais um vídeo, dessa vez o vídeo é de carro vlog pra você, final de semana aí, domingão, aí eu estou passeando aí, tá certo, eu vou pra aqui, pro interior, tá bom, e eu vou aproveitar e vou fazer esse carro vlog, né, que o produto tá muito caótico, né, eu vou aproveitar e vou mandar uns salves aí pra galera aí que acompanha os nossos vídeos, né, essas galera aí que acompanha nossos vídeos, comenta aí aqui nos vídeos, né, que é abaixo, comenta, né, e os nossos parceiros e amigos aí que estão sempre em Deus, vamos mandar aqui um salve aí pra galera aí, eu vou mandar aí, é, os últimos comentários, né, quem comentou aí nos últimos comentários, até o primeiro, um dos primeiros comentários, os últimos, os primeiros comentários os últimos, né, dos últimos vídeos e os comentários do vídeo aqui de cima, né, quem foi o vídeo antes aí do teste que nós fizemos, se você não sabe qual é o teste, eu deixei aí os, os vídeos do teste daí, tá certo, aí que eu fiz aí pra descobrir quem realmente são os nossos inscritos, então vamos lá, vamos deixar de carro, vamos deixar de armar, e vamos aí comentar aí, mandar um salve aí pra galera que acompanha o nosso canal, que acompanha o nosso vídeo, tá bom, vamos lá, um abraço aí pro, e aproveita, 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 aproveita e vai pro canal aí dele, tá bom, aproveita o canal dele, é o Mestre Assassino 2, um abraço aí pro Mestre Assassino 2, a série do canal do Mestre Assassino 2, ele comentou aqui, tá bom, gostou do vídeo, deu likeão aí pra nós aí, né, tamo junto, Mestre Assassino 2 e aproveita você aí que não é inscrito no canal dele, aproveita e faz o seguinte, inscreva-me no canal dele, tá certo, dá like e comenta também, tá bom, um abraço aí pro ponto facultativo, cara, eu admiro muito o trabalho do ponto facultativo, ele faz aí vlogs aí, muito bons vlogs que ele faz, e você que é meu inscrito e quiser, pode ir agora, que você não vai se arrepender de se inscrever no canal do ponto facultativo, tá bom, ponto facultativo, esse canal, muito bom, muito bom, do blog, e você é o meu convidado pra fazer parte da família do ponto facultativo, que também eu estou inscrito no canal do ponto facultativo, um abraço aí pra Jasmine Sueli, pro Daniel Game, alô Daniel Game, um abraço, cara, falou pra você também, né, meu amigo, tamo junto, é, Clash Dicas, um abraço pro Clash Dicas, tá bom, um abraço pro Vinícius, tá bom, Marcos Vitor, é o canal VST Tecnologia, que é o Marcos Vitor Tecnologia, um abraço aí também pro canal Lucas Bom, pode inscrever também no canal do Lucas Bom, e um abraço aí pra o Kennedy Games, alô Kennedy Gamer, um abraço pra você, gostei dos seus vídeos também, escolher, dê like, comentei, você viu aí, comentei, é, abracei pra você, Kennedy Games, vou mandar esse salve pra vocês, e você também, quiser inscrever no canal do Kennedy Games, pode ir, como assim, nos demais, né, mexe no facultativo, pode ir pro canal dele, ponto facultativo, tá bom, Marcos Vitor, Marcos Vitor, Marcos Vitor VST, Daniel Game, canal Lucas Bom, e o Kennedy Games, né, o demais foi o salve que mandaram aí, que ele não tem canal, mas, é, seu amigão de verdade, que é o Vinícius, o Clash Dicas é o Vinícius Helio, um abraço pra vocês, e isso é o meu vídeo, gente, E, né, amanhã tem gameplay pra vocês, e você é o meu convidado, pra você, possivelmente, três vídeos amanhã de gameplay, beleza, galera, dá like aí, comenta aí, tá bom, se eu não comentei seu nome, comenta aqui embaixo, é, do salve, tá bom, galera, que eu vou mandar um salve pra vocês no próximo, falou, galera, até a próxima, falou, tchau!